Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um jogo de roleplay para Android, cara. O nome dele é One Stider, acho que é assim que se pronuncia, se vai enganado. Mas então bora começar esse game aqui, beleza? É, Brasil. Se você quiser um vídeo mais detalhado como cadastrar e como jogar, só me falar aí nos comentários que eu vou trazer para vocês, beleza? Eu concordo com o sistema de publicar e conectar. Aqui, ó. Aqui já está tudo certo. Só nós conectar. Foi bem molezinha eu fazer a conta aqui. Foi bem facinho, bem facinho mesmo. Então vamos entrar numa sala aqui ou num servidor, não sei como é que fala. Vamos entrar nessa aqui que está mais lotada aqui. Recomendando usar o FI para evitar problemas de carregamento ao jogo. Eu vi algumas, algumas, tipo, como é que eu posso falar? Não gameplay, mas, tipo, vamos falar, é, assuntos. Eu vi alguns assuntos desse game e está sendo bem falado. Estamos falando que é, tipo, um dos melhores jogos roleplay para celular. Então eu resolvi trazer para vocês. Caramba, tem até que é de sina. Caramba, tem até que é de sina e até... Oh, verdade, cara. Não coloquei o áudio do jogo para vocês jogarem. É até dublado, até. Onde quem manda é a Leia. Aqui, a polícia e até os militares vão tentar fazer você andar na linha. Algumas pessoas dessa cidade já foram tão longe que conquistaram poder e dinheiro. Mas a maioria teve que começar do zero e lutou para chegar ao topo. Alguns fazem isso mais rápido, enquanto outros mais devagar. Então se você quiser conquistar um lugar para você, você vai ter que trabalhar duro. Boa sorte! Beleza, agora a gente vai criar um mapa aqui. Então bora ver como é que funciona o mapa não, mas a gente vai ter que criar um mapa e eu criar um personagem. Bem, então temos três personagens. John, Michael e Carlos. Então, deixa eu ver. Eu me fixuei mais pelo Carlos. Tipo, tem mais a minha cara, eu acho. 18, isso mesmo. Informe o nome completo do personagem. Vamos lá. Vamos colocar... É... Deixa eu ver. É... Jailson. Vamos colocar Jailson. Jailson com Y. Com J. Jail... 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 Vamos... Colocar assim. Jail... Jailson. Vamos ver. Sobrenome. Vamos colocar Jailson... Pertal. Vamos colocar Pertal. Já eu sou Pertal. Não, Pera Tal, não. Pertal. 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 Ok. Criar personagem. Bora. É... Outras brachas... Não tem de nada. Ah, tá. Outras brachas. Qualidades gráficas... Médias altas... Ultra. Ah, vamos colocar no alto aqui. Próximo. Pau, pau, pau. Escolha suas baseadas. Nananá, nananá. Será que é a primeira pessoa? É isso? É... Seu destino está marcado em vermelho. Beleza. Ok. Calma. Vou ter que configurar tudo certo aqui. Pra gente jogar no emulador aqui, né? Que eu tô usando. Acho que eu vou até usar o controle. Até não. Vou nem passar pro... Pro... Nem vou usar outra coisa. Botão direcional. Vou colocar aqui também. A gente fica junto. Se me quiser. Não vai mudar em assunto. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Agora aqui... Vamos colocar o... O A. Não, mas não. Esse. RT. Prea esse. Esse aqui. Comando de voz. Aqui. Y. Guardar. Vamos ver. Vira, 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 vira. Tá aí. Tá aí. Tá configurando o controle. Agora tá muito melhor pra jogar. Vamos. Corre, corre. Genela coisa aí. Vira, vira. Ah, é. E o bom desse game, cara, é que não tem propaganda. Não tem. Tá travando um pouco porque o meu emulador... Daí... Dá uma engasgada mesmo. Mas no celular de vocês, com certeza, não vai travar. Porque ele é o bem... Ele é o bem... Ele foi otimizado pra vários dispositivos. Então é bem difícil ele não rodar no celular. Deixa eu pular aqui. Beleza, bora lá. Ok, 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 ok. 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 Eu tô querendo começar, mas você não pode falar, mano. Agora parece um... Selecione um logotipo para o seu negócio. Tá. Vou com a coroa aqui. Jailson Pertal. Tá. É... Entregador completo, hidrotos total. Ok. Agora seu negócio pode receber contratos. Ok. É... Você ganha dinheiro e experiência por concluir contrato. Quando maior for a raridade do contrato, maior será a recompensa da conclusão. Beleza. É... Promorar negócio. Agora é hora de concluir seu primeiro contrato. Vamos ver aqui, então. É. Level 2, sem fazer nada. Me leve. Mas, cara... Eu quero começar, mas você não pode falar, mano. Você não pode falar, você não... Você não... Não para de falar mais, mano. Vamos ter que configurar o controle aqui para nós saber jogar também. Vamos colocar mais um aqui, ó. Ai, acho que é só. É... Missão Serviço, sai do escritório. Aqui para cá. Tela de carregamento é meio demorada, né? Bem, bem demorado mesmo. Aqui agora tem muito cara online aqui. Aqui, ó. É... Fante Subarapá. Missão Serviço de Entrega. Vá ao mercado do estacionamento e chame... Não sei o que... Não sei o que lá. Ah, vai. Não saí daqui de novo. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Como ele fez essa vida travado. Tintia, ele dorme não só. Na ganhada dessa porta. Ah, tem uma bisinha aqui esperando nós. Vamos montar na bis, então. Aqui você pode encontrar todos os seus veículos. As vagas são limitadas. Mas é possível comprar mais na loja. Ok. Para chamar sua lembreta, toque no botão de... De rebocar. Beleza. Aqui tem... Aqui tem... Já vai começar a putaria já aqui. Calma aí. Aqui, vamos clicar aqui. É, ok, aqui. Aqui, beleza. Seleciona o clique do carro. Ligar moto. Toque no menu, meu processo rápido. Empregos. É, marcar todos. Ok. Deixa eu vir aqui, rapidão. Procuração rápida. Aqui. Gráfico. Vou deixar embaixo daqui. O chão que tá travando muito esse negócio. Eu não tô... Olha os caras, cara. Peraí, eu vou ligar o som do jogo pra vocês escutarem. Só pra vocês verem a putaria que tá rolando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E aí, mano. Beleza? Tranquilidade, tio. O cara não quis responder eu não. Chegou num vácuo. Tá. Acho que eu tô errando o caminho aqui. Peraí. E aí, mano? Para de arrumar treta aí, cara. É errado bater nos outros. Tá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Rapaz, o jogo tá travando demais aqui, mano. Não sei se é um emulador, o que que é. Vou tentar trazer. E aí, mano? Foi mal ter batido no C, cara. Pedir perdão, né, mano? E aí, mano? Beleza? Beijão, beijão. Beijão. Suave. Suave, mano? Beijão. Não, quero falar com o João. Cadê o João? Caiu comigo. Caralho, mano. Nossa senhora. Bugou tudo aqui, Igor. Nossa. Cara, morreu aqui, mano. Tá, porque eu tô de lembra aí. Beijo, liana. Beijo, liana, tá? pra ele. Nossa, mano, a motinha não para, cara. Misericord. Oh, mano, é só o jogo vocês que bugam também? Estacionamento. Eu peguei um lugar aqui, mas não deu pra estacionar mano. E aí, moça? Ah, mano. Aqui, achei. E aí, mano, estão pegando emprego também, cara? Uh, cara, o cara do jogo até se movimenta quando você vem. Começar a trabalhar. Tá, vamos lá, vamos fazer um serviço aqui então. Vamos pegar a lambreta ali e se mandar. Oh, moça. Ué, a vaga bunda bateu em mim, rapaz. Moça, sai de minha lambretinha e vai roubar minha lambretinha mesmo? Oh, mas eu vou trancar meu veículo, mano. Destrancar. Mano, aqui é minha lambreta, fi. Sai daí, seu Zé Mané. Zé Mané quem catou tua mulher. Ai, ai, caramba, mano. O jogo vai ser marcado pra, tipo, pra, tipo, ir dez metros. Deu gasto trinta minutos pra catar a moto pra andar com uma dry meta. Aí, agora. Nossa senhora, calma, hein. Nossa, o jogo tá muito bugado, cara. Muito, muito, pra mim. Quase do emulador, cara. Você que for jogar no celular, cara, não vai dar bugada. Tenho certeza disso, mano. Esse aqui vai ser o melhor jogo que vocês vão jogar. Sei pra quem quer jogar roleplay. aí. Ô, moça, não tá vendo, não? Ô, você não sabe dirigir. Comprou carteira, tio? Ai, caramba, mano. Tá tem um converse, não dá pra zoar mais, cara, não dá pra zoar muito, mano. Vamos voltar aqui. Nossa, eu vou dar de frente no carro. Nossa, cara Tô se atravando muito Mano, os caras Sem ter noção, atropela a turma aí Olha o cara lá que me encheu o saco Oh, mano, também é que eu tô querendo entrar aqui não, tio Tá, resultado do emprego Bom de trabalho Gastos 9, recompensas obtidas Excelente, vocês fez um bom trabalho Recebeu nenhuma multa Ok Vamos lá Ei, nada mal Eu sei que na sua entrega não é o emprego do Sony Mas agora você tem alguma experiência e algum dinheiro, garoto Muito bem, você terminou o seu primeiro contrato de trabalho É um passo pequeno, mas é importante para o seu negócio Continue assim, garoto Ai, pessoal, manda um alô pro meu canal aqui Deixei vocês aqui na caixinha Onde tem a missão de vocês Fecha a porta do carro aí pra mim, por favor Pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo Me inscreve no canal Bem, trouxe pra vocês aqui um roleplay pro Android Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer 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 Falou E é nóis e fui Aí, mano Mano, tchau aqui, mano Ô, 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 ô